o que sabe o que sabe guriada vídeo novo silenciando aí doug Hollister na área e bora para mais um vídeo e bora para mais um conteúdo aí do canal aonde nós vai tá fazendo uma breve showcase aí do não fume isso aí não fume não sei se é assim que pronuncia o nome dele mas eu acho que deve ser né então eu vou colocar uma forma que vai deixar formando a cyberzona né e vambora e o dom não conhece muito do não fume aí né o personagem aí que ataca né ele é bom e fiquei sabendo que ele é meio caro né vamos ver quanto que ele vai dar de dano aí né por ataque aí e por qual que é o tempo e qual que vai ser a range dele é não fume é o personagem aí que o dougue não conhece o anime dele né então o dougue não pode dar muito spoiler ainda o dougue vai tá conhecendo um pouco do anime dele e trazendo um pouco mais de conteúdo sobre ele aí e também o dougue tá aqui com o grê né o grê né o dougue pegou dois dele e dougue deu sábio pra ele pra quem não viu tem um vídeo aí dou fazendo atrás de com escrito lá tá escrito não é o é um coleguinha que o dougue achou e não serve público né então dougue aqui vai estar colocando aqui um genus para estar segurando com disco dougue farm porque diz que os últimos upgrade dele e do não fume aí é 150 mil então vai dar 300 mil último up 2 upgrade dele eu acho né não sei nem então não tenho certeza né então não vai reformar aqui e vamos ver o que vai dar né e a socorro não consigo enxergar meus olhos cadê meus olhos hahaha voltamos aqui então né grado aqui conseguimos farmar aqui 300k de gold e né vamos tá colocando aqui então o não fume aí pra ver qual que é o ataque dele como que é os upgrade dele como que ele vai estar funcionando aí né então colocar aquele custo 500 aí pra pra colocar ele em campo aí então o dano inicial dele é 1.360 e o primeiro upgrade de 650 39 de range né ele tá com a fora com a range orb né e tá 8 segundos por ataque né vamos dar mais um upgrade nele então primeiro upgrade dele ele vai tá dando 2721 43 de range 8 segundos por ataque o primeiro upgrade dele vai tá custando em 1300 vamos dar mais um upgrade aí então ele vai tá dando 5387 47 de range 8 segundos por ataque continua aí e ele ataca aí é ele ataca aí no fual e morteiro né ao e morteiro dele né pode ver que é que ó não é tão grande mas também não é tão pequeno é normal vamos dar um upgrade 1800 que o terceiro upgrade dele o terceiro upgrade ele tá custando 8.080 e 61 de range continua 6 segundos por ataque aí em isso aumentou um pouco a grande região é que bacana aí né o anime do anime né o efeito do ataque ela faz com uma prisão de uma bola tipo uma prisão dos personagens ainda dando 8 mil e dando aí né então vamos dar o mais um upgrade nele que gostando 2k de gol de demais o upgrade nele tá custando 11.690 62 de range 8 segundos por ataque aí e continua com a o e morteiro ainda é de uma aumentada não é então vamos dar mais um upgrade 2.500 ele tá dando 15.356 64 de range 8 segundos por ataque ainda atacando agora em cone né mudou não é mais ó não é mais um ao e morteiro né ao em cone aí né olha olha que bacana velho é que top e ele transporta os personagens para o outro lugar né um calabouça ali né e o outro upgrade dela tá custando 150k é isso 150k aí tá custando o quinto upgrade dela tá dando 15.356 64 rede 6 6 8 segundos por ataque né então vamos dar um upgrade nela né o quinto upgrade agora tá dando 200k 200k 80 e 200k 84 e 88 200k 200k 84 mil e oitenta e oito aí né 8 segundos por ataque 66 de range que ela continua do mesmo jeito aí né do ataque efeito ataque não que top velho vou ter que ver mais de cima aqui para ver como que é nós cheguei cair aqui velho é doido é ó aí ó vamos ver lá ó ó aparece do nada então é porta lá de cima lá e o categoriado então tem mais um upgrade de 150k não dá mais um upgrade né eu acho que ainda deu mais uma crachada aqui né no jogo não sei se crachou crachou mesmo jogo né é f para nós né goleado mas então é isso aí né mas eu acho que deve ser do mesmo jeito ali tá o coisa eu acho que ela vai estar dando aí uns 500k de dano aí ela tem mais eu acho que mais um upgrade aí né para dando tá dando uns 500k de dano aí né e crachou o jogo bem no meio da partida aí né mas é isso aí né goleado o vídeo foi mais para mostrar aí eu não fumei a showcase dela aí para vocês verem como que ela é bem roubada aí né só que tacando por oito segundo por ataque e ao é em cone então ela vai estar dando aí no máximo em uns 620k aí né no último upgrade dela pelo que eu tô vendo aqui né e ela vai tacar daquele jeito ali que foi mostrado ali para vocês ali né ela tipo teleporta de um único um calabouço coloca os personagens lá dentro e manda para outra dimensão isso mesmo ela manda para outra dimensão então o vídeo vai ser sendo por aqui gregado porque crachou né o jogo aqui o roblox tá dando menos problema quem tá assistindo aí quem que tá jogando aí quem que é muito fã da all-star tá sabendo aí que também dando uma crachada e não sabemos se é o all-star torde defenso ou roblox beleza então é isso aí gregado se você gostou do vídeo deixe aquele like para tá fortalecendo do alguém se inscreve no canal ative o soninho de notificações para ajudar no crescimento também do canal e deixa aquele comentário positivo beleza tamo junto deus abençoe todos é nóis fui